Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E parece que a família do Bruno Gagliasso aumentou, hein? O ator Bruno Gagliasso mostrou pela primeira vez, nesta terça-feira, dia 30, o filho que adotou no Malawi com a Giovanna Eubank. O casal que estava na África Oriental com a primogênita Titi e com a família da apresentadora, desembarcou com um blés no Rio de Janeiro e pousou com um caçula em casa, com a seguinte legenda, abre aspas, família feliz, blés chegou em casa, fecha aspas, disse ele. A apresentadora também postou com a seguinte legenda, abre aspas, família feliz e transbordando de amor, blés chegou em casa, fecha aspas, disse ela. Um grande abraço para você que nos acompanha e continua aqui, se inscreve e não deixa de comentar se gostou do vídeo, para a gente postar sempre novidades para vocês. Um grande abraço.